Duas taças brindando Se fez tão pequeno Que antes me sonhando É que agora, pô, me lembrei De um simples milhete que peguei E fomos amantes e somente nós Fomos cúmplices dos nossos lençóis Fomos tão fiéis, também infiéis Simplesmente tímidos na situação É que o coração me surpreendeu Você quem voou e quem vigor Fui eu Duas taças trinqueadas Chora o meu pranto Até minha viola não doenta mais Hoje as cores confundem Os meus olhos turbos Hoje eu sei meu amor Não me ama mais É que agora, pô, me lembrei De um simples milhete que peguei E fomos amantes e somente nós Fomos cúmplices dos nossos lençóis Fomos tão fiéis, também infiéis Simplesmente tímidos na situação É que o coração me surpreendeu Você quem voou e quem vigor Fui eu Fui eu Iê, 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 o, o, o Você quem voou e quem vigor Fui eu O que importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos morena Tão sem o dia bom O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Quem importa saber quem sou Desde onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá vida, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio amor E vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá vida, que me dá calor Que me dá vida, que me dá vida Que me dá vida, que me dá vida Quem importa saber quem sou Desde onde venho, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Eu só quero é o seu amor Que me dá vida, que me dá calor Eu só quero é o seu amor 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 Meu coração vai me mais recitar Meu corpo viva de tanto querer O meu pedaço de pecado É um bocado, é duro, eu venho Corrido Só de me ver acho que vale a pena A de você se eu te puser as mãos Esse seu gosto de pele morena De venena, de excitação Eu tô com fogo e ninguém me segura Tô de mistura, tô de alto astral Você é minha vitamina e pura Minha loucura de bem e de mal Meu coração bate mais excitado Meu corpo viva de tanto querer O meu pedaço de pecado É um bocado que eu quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo viva de tanto querer O meu pedaço de pecado É um bocado que eu quero comer E a minha branca é a Sergipe Vamos começar a rua agora Coração, saudade e bom da cabeça 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 Não me entendo em como te perdoa A mesma saudade e bom da cabeça Eu dormi, eu dormi, eu dormi Eu dormi e você não me ama 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 Do que a hora dessa cama Eu dormi e eu dormi e os meus olhos Mais ama por mim Acredito que a paixão não morreu, acredito Seu desejo só deu, acredito Toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendo como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu dormi e você não me ama, eu dormido Do calor dessa cama eu dormido Que em seu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu, acredito Seu desejo só deu, acredito Toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama, eu duvido Do calor dessa cama eu duvido Que em seu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu, acredito Seu desejo só deu, acredito Toda briga de amor é assim E você não conheiu, acredito Ou até por mim Que em seu sonho não chamo de amor é assim E eu zelfo, inclusive Seu że namor auro E soul, o pastor do professor 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 doinguikis Passando o saldo invisível E que o lance ia ser o passageiro E o abenavio cairia a beber Pra mim Lavei a joelha Vaticão, vaticão Faz de filhos o teu cheiro Tá entranhado em mim De geral, na casa toda E do coração me esqueci Fui num supermercado Comprar o beijão que o meu acabou Mas o material de limpeza Minha sujeira não me importou Tá entranhado em mim E do coração esqueci Fui num supermercado Comprar o beijão que o meu acabou Mas o material de limpeza Minha passageira não me importou Não me importou Amor E o meu acabou Mas o material de limpeza Minha sujeira não me importou Alguém! Cê não avisou No meu coração Que tava passando só de visita E que o lance ia ser passageiro E o avê navio cairia percão Pra mim Lá vem a lua de cama Faz de feliz o teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda E do coração me esquece Fui no supermercado Com o bravo mesmo que o meu acabou Faz um material de limpeza E passa o gelo Lá vem a lua de cama Faz de feliz o teu cheiro De geral na casa toda E do coração me esquece Fui no supermercado Com o bravo mesmo que o meu acabou Faz um material de limpeza Minha passageira não me vamo Não me vamo Amor E o meu acabou Mais um material de limpeza Minha passageira não me vamo Fui no supermercado Fui no supermercado Fui no supermercado De areia branca, Sergipe Ela sabe que é cheirosa, que é negosa Que é bonita, que é gostosa Faz as vezes me enlouquecer É moreninha, bonitinha, cheirosinha Gostosinha, safadinha Tá na sua, tá na minha Faz meu coração tremer O violino sorriso Cheio de graça Quando ela passa na praça Meu irmão é um chupô Eu fico louco com o seu jeito maroto Ela me tira do sério Mas sei que gosta de ouro Eu daria tudo pra ficar com ela Namorar com ela Desfrutar do seu sabor Dormir com ela Dormir com ela Agarrado nela Ser o topo dela Namorar, fazer amor Eu daria tudo pra ficar com ela Namorar com ela Desfrutar do seu sabor Dormir com ela Dormir com ela Agarrado nela Ser o dono dela Namorar, fazer amor Ao fim Pra todos os meus amigos de bar Aqui, presente Meus amigos de bar É hora de mim Não dá pra brigar Queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já de novo No meu celular Ela está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda a saideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Me embebedar de amor E aí nos braços O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto Ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo me enlouquece Mata-me, paixão Pra todos os meus amigos de bar Aquele ali a branca Essa gente E aí nos braços Meus amigos de bar É hora de mim Não dá pra brigar Queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já de novo No meu celular Ela está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda a saideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Me embebedar de amor E aí nos braços Eu O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto Ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo me enlouquece Mata-me, paixão Eu 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 Leira Ao vivo Quase bem E sem sucesso Fortaleza Se eu pudesse Se papai do céu Me desse Um lugar Para morar Deveria com certeza Me mudar pra Fortaleza Capitão do Ceará Eu te amo Fortaleza E teu clima é uma beleza E teu corpo é um animal Tuas praias são tão belas E eu sou louco por elas Porque me transmita em paz Fortaleza Fortaleza Que saudade de você, você, você Fortaleza Nunca vou te esquecer Fortaleza Que saudade de você, você, você Fortaleza Fortaleza Nunca vou Por você Jogar meu prato Com você Fortaleza 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 Se eu pudesse O céu me desce um lugar para morar E veria com certeza Me mudar pra Fortaleza Capital do Ceará Eu te amo, Fortaleza E teu clima é uma beleza E teu povo é bom demais Tuas praias são tão belas E eu sou louco por elas Porque me traz vida em mal Fortaleza Que saudade de você Fortaleza Nunca vou te esquecer Fortaleza Que saudade de você Fortaleza Nunca vou te esquecer Por você já chorei com você Suga meu branco E leve com você E me leve com você E me leve com você E me leve com você Ao fim Do Chico E amigo meu A senhora Que eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho nem pra onde vou De onde venho, não importa, pois já passou O que importa é saber Fora onde vou E amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só algum abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo É uma palhoça do que é toda seca Será nosso abrigo Ei, não cedece Traz o que é seu e vem correndo Tem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Se for preciso a gente aumenta depois Tenho minha mãe Tenho minha mãe que é pras noites de luz Tenho uma baranda que é minha e que é sua Vem morar comigo 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 Senhorita Vem morar comigo Senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Eu transformei Eu transformei Eu transformei Meu coração No tempo pra guardar você De tanto amor Que eu vi que é sangue Não quis ver Que desse fundo Ninguém é de ninguém E mesmo assim Eu fui em frente Fui vivendo por viver Não aprendi Que é preciso aprender Que o grande amor Também se acaba E chega ao fim Meu coração Que foi um prato E você deixou em ruína Você foi chuva Tempesta Vissão me abrinda Deixando em mim A imagem da desolação Da dinheirinho Entre os descobros Da saudade que ficou E na certeza Não ficou nada Porque nada restou Da dinheirinho Entre os descobros Da saudade que ficou E na certeza Da incerteza Desse amor Não ficou nada Porque nada restou Eu transformei Meu coração Eu tomo um tempo Pra guardar você De dar valor De ninguém E não quis ver Que desse fundo Ninguém é de ninguém E mesmo assim Eu fui em frente Fui vivendo por viver Não aprendi Que é preciso aprender Que o grande amor Também se acaba E chega ao fim Meu coração Que foi o mar E você deixou Em ruína Você foi chuva Que é casta De sol Debrina Deixando em mim A imagem da desolação Da dinheirinho Entre os descobros Da saudade Que ficou E na certeza Da incerteza Desse amor Não ficou nada Porque nada restou A dinheirinho Entre os descobros Da saudade E na certeza E na certeza Da incerteza Desse amor Não ficou nada Porque nada restou O bispo O bispo vai O bispo Se você soubesse Como estou vivendo Voltava a correr Pra me dar amor O fim da vida Esse amor amigo Desejando abrigo No meu coração Quase toda hora Vejo teu retrato Para ver se mata Essa minha paixão Quando durmo Sonho Com você chegando Fico desejando Nunca me acordar Porque é tão bonito Ver naquela hora E você me adora Quer me devorar Mas o sonho Passa Passa Mais um dia Só essa Anunia Nunca vai passar A esperança é Última que morre Mas eu penso agora Esse coração Que me vi batendo Sempre perguntando Por você chamando Lhe pedindo a mão Venha logo Venha Minha filha Espera Essa primavera Daria mais A esperança é Última que morre Mas eu penso agora Esse coração Que me vi batendo Sempre perguntando Por você chamando Lhe pedindo a mão Venha logo Venha Minha filha Espera Essa primavera Daria mais Aracaju Sergipe Ao vivo Se a veste não Que amanhã pode acontecer Tudo inclusive nada Se a veste não Que a largada Arrasteja até o dia Em que cria Se a veste não Se a veste não Se a veste não Se a veste não E a ruguinha da felicidade Nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta Da sua casa Se a veste não Toda caminhada Começa no primeiro passo A natureza A natureza A natureza Não tem pressa Segue seu compasso Inexoravelmente Chega lá Se a veste não Ela percebe Ela percebe Quem vai subir Numa ladeira Seja a princesa Ou seja Se a veste não A natureza A natureza E a natureza Se a vida não Agora Se a veste não Que amanhã pode acontecer tudo, inclusive não Se a veste não Que a largada gasteja até o dia em que criava Se a veste não E a burguinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue seu compasso E mensuravelmente chega lá Se a veste não Observe que vai subir tua ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai ter que ensinar Coisa boa é namorada Coisa boa é namorada Coisa boa é namorada Ao fim Essa aqui eu só me lembro da minha terrinha, Guanduba Ganava de gelo, de jumento Tá vendo aquela casa abandonada Seu moço Lá na beira da estrada sem ninguém lhe dá valor Pra mim já foi motivo de alegria Toda noite, todo dia, toda hora Tinha amor Tô lá passava de ser na tristeza Tão bonito Que beleza Do jeito que Deus criou Enquanto eu pude, cuidei direitinho Pra preservar nosso Tinho Vou ter sempre seu valor Mas hoje já estou Tarde cansado Fui pelo Temer que anode Pra mim só restou valor De ver a minha casa tão querida Tão toda esquecida Sem ninguém lhe dá valor De ver a minha casa tão querida Tão toda esquecida Sem ninguém lhe dá valor Ai, ai, ai Como é duro me esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida Casa velha de saber Ai, ai, ai Como é duro me esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida Casa velha de saber Já vê naquela casa abandonada Se eu fosse Lá na beira da estrada Sem ninguém lhe dá valor Pra mim já foi motivo De alegria Toda noite Todo dia Toda hora Minha boca Olá, passava Dista da tristeza Tão bonito E beleza Do jeito Que Deus criou Enquanto eu pude Cuidei direitinho Pra preservar nosso Tinho Vou ter sempre seu valor Mas hoje já estou Tarde cansado Fui pelo Temer que anode Pra mim só restou valor De ver a minha casa tão querida Tão toda esquecida Sem ninguém lhe dá valor E ver a minha casa tão querida Tão toda esquecida Sem ninguém lhe dá valor Ai, ai, ai Como é duro me esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida Casa velha de saber Ai, ai, ai Como é duro me esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida Casa velha de saber Ao vivo Santo Mies Gravando o cu Malabi Cedez Giovanni Cedez E Rodolfo Cedez Nosso 25 sucesso E nosso CD ao vivo 30 anos A banda é Ricardo Rufos Valendo Esse show É uma exclusividade Rei não cedez Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Se assim Me deixou sempre a sonhar Vale agora, por favor Vale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim Onde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Foram sonhos tão bonitos Que eu sonhei em teu corpo E apertava teu corpo sem cessar Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Onde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.